A gente vai jantar ali. A gente vai jantar. A gente vai jantar ali. Ali tá o Rampus, ó. Filma o Rampus ali, ó. Filma o Rampus. E ali, ó. Olha o menino que vem. É atrás de você quem vem. Olha lá. Olha aqui. É ele. É ele. Oi, pessoal. Oi. Como é que você vai, mano? Tudo bem. Sim. Você viajou de São Paulo. Ah, isso é bom. Sim. Então, amanhã... Oh, Fúria é um lugar em alguns dias, né? Eu, na verdade, tenho isso na minha predição. Fúria? Sim. Sim. No Brasil, nós chamamos... Hedondo. Hedondo? O que significa? Hedondo. Hedondo, sim. Fúria é o meu hedondo. Exatamente. Hedondo. É bom. É bom. É bom. T reduzi a fome, mano. I esperava que eu levi tivesse. Ficou OK, man. Temrou, mano. Hum, pera depois. É bom correrão na direção, mano. Assumontes.